Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um vídeo da iniciativa Glossário, que é um subquadro do Database Explica, onde a gente explica termos muito usados não só aqui no canal, mas também pela própria fanbase de Resident Evil, fanbases de outros universos ficcionais e até mesmo pelos desenvolvedores, pelas produtoras dos games. E o termo que a gente vai falar hoje é um termo que eu não gosto, é tipo, sabe aquela palavra que a sua mãe te proíbe de falar porque ela fala que essa palavra é muito ruim e que você não deve ficar falando ela porque ela atrai azar ou atrasa a vida, por exemplo? Por exemplo, a minha mãe não gosta que eu use a palavra que eu vou pôr aqui na tela porque eu não falo essa palavra. Às vezes eu falo, mas na zoeira, né, por causa do meme do DESGRAÇA! Essa palavra, minha mãe não gosta que eu use essa palavra porque ela diz que atrasa a vida da gente. E pra mim, a palavra que é um atraso de vida na série Resident Evil, quando a galera usa, chega a me dar um desespero, quero arrancar meus cabelos, meus cabelos já estão caindo muito, é essa maldita palavra chamada REBOOT. REBOOT! Vamos falar de REBOOT! Mas antes de eu começar a falar sobre REBOOT, eu peço pra que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, a sua curtida porque ajuda muito e compartilhe o nosso canal e esse vídeo com os seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Galera, vamos lá, vamos falar sobre o que é um REBOOT. Um REBOOT é quando você formata seu computador. Sabe quando você formata seu computador? Porque, sei lá, ele tá com algum problema, tá muito lerdo e tudo mais, tá ruim, o negócio tá ruim. E aí você chega ao ponto de... Aquele ponto que, tipo, não dá mais, não tem mais condição. Eu vou dar um REBOOT no meu computador, vou formatar. Eu vou... é o formate C. Eu vou... vou... Nossa, minha vida tá toda cagada. Tenho que dar um REBOOT na minha vida. Então, assim, eu vou me desfazer de muitas coisas, vou ser uma nova pessoa, eu vou fazer... vou melhorar com pessoa, vou dar um REBOOT total. Vou mudar tudo. Jogar tudo no lixo e começar tudo de novo. É uma reforma. Sei lá, você quer fazer uma reforma. Você quer jogar tudo fora, comprar tudo novo. Você quer apagar aquilo que já existiu um dia. Isso é um REBOOT. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Resident Evil deveria sofrer um REBOOT, você está dizendo praticamente assim, sabe todos aqueles anos de história de Resident Evil? De Resident Evil? Sabe aqueles 23 anos de franquia de Resident Evil? Joga tudo no lixo. Finge que nunca aconteceu. Manda tudo a merda. Fala logo o português bem claro, porque eu fico pistola quando eu falo de REBOOT. Joga tudo no lixo. Vamos começar do zero. Isso é um REBOOT. E sim, o que os filmes live action estão passando agora, que é aquela história de que eles estão fazendo aí uma série de Resident Evil no Netflix e tudo mais. Inclusive, quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha até mais informações sobre essa série da Netflix. Então, fique ligado no nosso canal para não perder nada. Isso também é um REBOOT, porque eles não vão usar nada dos elementos da história, da saga da Alice, que era a personagem da Mila Jovovich, do universo ficcional baseado em Resident Evil, que foi criado pelo Paul Anderson. Eles não vão usar. Vai ser um REBOOT. Eles vão fazer tudo de novo. Eles vão fazer uma nova história. E aí a gente não sabe se vai ser baseada na história dos jogos, que a gente já tem, ou se vai ser uma nova história mesmo, que possa se encaixar com os jogos, ou que também não. Que possa não se encaixar com nada dos jogos também, e seja tão paralela, tão spin-off, não canônico ainda, quanto os filmes da Mila Jovovich, os filmes da saga da Alice. E assim, REBOOT de filme, ok. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a saga da Alice não é Keno para os jogos. Elas... Tipo, é água e óleo. Não se misturam. Entende? Agora, eu não concordo com um REBOOT dos jogos, porque já é muita história. Eu acho que em vez de fazer um REBOOT, ou em vez de você fazer... ficar fazendo remakes, conserte os furos que você já tem, criando novos jogos, criando novas histórias. Em vez de você ficar criando um REBOOT, porque um REBOOT, às vezes, pode ser pior. Você entende? Não existe nada ruim que não possa piorar. Então, eu acho que você apagar tudo, jogar tudo no lixo, começar tudo de novo, e às vezes você pegar e... sei lá, fazer uma coisa pior. É melhor pegar o que você já tem, que já é consagrado, teve os seus altos e baixos, mas, cara, assume, assume o filho, sabe? Você não pode pegar, por exemplo, a minha vida é uma merda, vou me matar e fazer um REBOOT. Você não pode. Entendeu? Porque você pode se livrar de hábitos ruins. Você pode melhorar a sua vida. Por exemplo, minha saúde está um lixo, eu vou fazer um REBOOT na minha saúde. Eu vou começar a comer mais saudável, vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Esse tipo de coisa, eu ainda apoio. E é o que o pessoal geralmente chama de soft REBOOT. Que é, por exemplo, o que o pessoal acha que foi feito a partir do Resident Evil 7. Porque eles meio que deixaram um pouco da história pra trás e começaram a trabalhar num novo arco. Mas sem deixar todos os elementos de lado. Ainda tem um crease, tem uma umbrella, você entende? Eles querem pegar só alguns elementos e o resto, eles colocam dentro do baú, deixam um beijinho ali, falam, foi bom o quanto durou e valeu, o que passou já passou. Entende? Mas eu acho que assim, você criar novas histórias e você resolver os furos dentro dessas novas histórias, é muito melhor. E nada do que, às vezes, uma consultoria de um roteirista só possa fazer. Inclusive, o pessoal considera também soft REBOOT, o remake do Resident Evil 2. mas a Capcom diz que é releitura, reimaginação, que na verdade ele não causa nenhum conflito com a continuidade, a gente não sabe se o 3 remake de repente vai substituir o 3 e aí assim o 2 remake também vai substituir, porque na verdade o 2 original e o 2 remake coexistem no mesmo universo. É uma bagunça? É. A gente já falou sobre isso aqui também no canal, vou deixar os links dos vídeos onde eu falo sobre a canonicidade do Resident Evil 2 remake, vou deixar para vocês verem aí na descrição, mas basicamente é isso, seria como se fosse um soft REBOOT, seria você pegar a história do 2, dar uma enxugada na história, refazer até alguns elementos e a partir dos próximos jogos você seguir aquilo em vez de seguir o original, isso também seria um soft REBOOT. Então basicamente o REBOOT é jogar 100% no lixo e o soft REBOOT é você jogar uma parte e considerar outras coisas, tá? É o... Mas veja bem, sabe? Então é isso. E mesmo falando sobre REBOOT, eu ainda não me convenci de que REBOOT 100% seria bom para Resident Evil. Aliás, acho que até o soft REBOOT eu não concordo muito, assume que o filho é teu, resolve tuas pendenga, não joga tudo no lixo, isso é um recurso muito barato. Eu prefiro que resolva com jogos novos. O que o 7 fez para mim ainda é aceitável, mas eu acho que dá para trazer personagem de volta, por exemplo, resolver arcos que estão abertos, o que talvez um soft REBOOT não fizesse. Bom, já falei muito sobre REBOOT e soft REBOOT, então comentem aqui o que vocês acharam dessas explicações, se vocês têm alguma dúvida ainda, coloquem tudo aí nos comentários que eu vou tentar esclarecer para vocês. Não se esqueçam, galera, que a gente está no padrim.com.br barra Resident Evil Database, que é o nosso financiamento coletivo e você pode contribuir com o canal, contribuir para a existência do Resident Evil Database na internet, como site canal, podcast, etc., ajudando a partir de R$ 1,00 por mês lá no nosso padrim. Então acessa, o link está na descrição, vá lá ler as nossas recompensas. Se você quiser apoiar o canal diretamente, clica no botãozinho Seja Membro, o botãozinho azul aí embaixo do player e leia também as nossas recompensas, vê qual o valor que te ajuda mais aí, que cabe no teu orçamento e considere se tornar membro aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo, tchau e esqueça esse papo de reboot, gente. tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.